E agora é que vem aquela parte mais gosta, que eu vi que eu acho que o Xuxa, na frente dessa de Giba da Santaia, que vai se apresentar. Eles estão assim, esperando, vai fazer várias coisas. E não só no dia dos filhos, mas também quando todo mundo vai com a sua mão. Eu acho que é muito importante você prestar essa homenagem a essa galera que está tentando fazer o máximo, trazer a essência do carnaval, o seu site, o seu online, o seu visto, porque o seu visto precisa do seu espaço, precisa ser visto. Então vamos começar com os nossos homenageados. O Batuque.com, que é o dono. O Batuque.com, que é o seu site. Revolução FM. Cláudio Moreno e Antônio Santos, do Globo e Carnaval. Vocês podem vir aqui pra frente, por favor. Samba e conexão. Ô, Claudinho. Ô, Antônio. Essa estança do chapado não dormiu. A tíbia do meu irmão. Agora, Claudinho, agora é o contrário, entendeu? É do outro lado. Agora, agora, o que é que eu tô fazendo a sua foto, meu irmão? Mas tá lento. Tô batuque. Alô, meu amigo, eu chego a baixo. Tá ferido uma vez, eu chego lá, a festa. Mais bonita. Cadê o Tio Batuque? Lia Morelli. Tio Batuque. Tio Batuque. Tio Batuque. Tio Batuque. Tio Batuque. Tio Batuque. Cinho Baxini. Rádio Intendente Revista Iglesias e Salva Mofoco Cidade do Samba Bela FM Botequim do Mister Botequim do Mister Carnavalesco SRCD Portal Anderson Lopes Rádio Intendente Rádio Rádio Intendente 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 A gente levou meus dias sim pra gente E galera, vamos pra terra Gente, também não pode ficar de fora Nossa amiga Luciana Do Impodera Samba Vem aqui A Luciana tem um projeto Muito bacana Amanhã Ela vai falar com o ministro projeto dela Segura Vem fazer essa foto maravilhosa Vem aqui com a sua manhã E a gente leva a vocês É bom fazer aquele fotão Fazer aquela foto